Deixa eu mandar um abraço a todos que estão me assistindo no canal e estão de olho aí nessas formas. É pra cabo frio, tá pessoal? Quero que você... eu quero te pedir o teu like. Pedir pra você se inscrever, se você não é inscrito, pra gente bater aquela meta de mil. E aí depois pra frente a gente vai arrebentar e eu passar as medidas que eu tô devendo, né? Vamos falar desses gabaritos, né? Bom, acredito que é pra fabricação. Então o cliente, ele comprou essa... toda essa galera aqui, ó. Vamos passar uma por uma. Lápis de 45. Show de bola. Come rato. Um tiro, meu cara. Ai, Toninho e Cafifa. Kamikaze de 55. Esse cara não tá brincando não, meu irmão. Lápis de 55. Ele tá se atualizando. Wanda de 60. Irmão, isso aqui com papel de corte e recorte é a coisa mais absurda de linda. E um lapisão de 70. Esse cara gosta de isolar linha. Coisa linda, pessoal. Então, será que é pra fabricar? Será que é pra ele próprio? Confecção caseira? Pra ele mesmo, não sei. Agora, eu pergunto pra você. E você? Vai ficar parado de braço cruzado? Se eu fosse você, eu adquiri o teu gabarito, meu caro. Qual é a pipa da tua região que mais é descolada? Que mais o pessoal solta? Que mais é bacana? Que mais é rápida? Compra teu gabarito comigo, meu irmão. E se inscreva, tá? Pra você ficar por dentro do que tá acontecendo aqui na fábrica. Se inscreve, deixa teu like, compartilha, chama teus amigos. Fala lá, se inscreve lá no canal do Fausto Machado Pipas. Um abraço pro chefão. Chefão, obrigado, meu irmão. Beijão no coração. Ricardo, valeu, meu caro. Obrigado, Ricardo. Turinho com a FIFA, tamo junto. Um abraço pra todo mundo que me assiste. Tem gente pedindo, Machado, deixa um salve. Eu vou ver se eu vou deixar salve. Pra aqueles cinco primeiros que deixam um comentário. Com os cinco primeiros eu pego o nome de vocês e deixo um like. Então sai na frente aí, pessoal. Sai na frente que você vai aparecer. Que coisa linda. Nem tem vontade de parar de filmar. Só coisa linda. Enquanto isso eu vou me despedindo de vocês. Mas eu fico com saudade. Deixa eu ver lá. Um abraço, pessoal. E tchau, tchau.